Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez comigo, Luciene Nishimura, direto do Japão, nesse dia meio nublado, mas muito calor, agora tá marcando 21 graus aqui no Japão, tá bom? Primavera tá chegando, mas tá ficando calor já, às vezes eu tô meio vermelha, porque eu sou muito branca, e aí um pouquinho de mormaço eu já fico meia vermelha, beleza pessoal? Bom, já tá no finalzinho do feriado aqui pra nós, né? E segunda-feira eu já estou voltando, não sei que dia que esse vídeo tá indo pro ar, agora é sexta-feira, dia 7, sexta-feira dia 7 de maio 2021 aqui pra nós, tá bom? Bom, meus amados, hoje eu venho com um vídeo diferente pra vocês, eu quero começar a trazer assim uma mensagem mais positiva agora, né? Eu venho delatando vários acontecimentos aqui no Japão, todos os meus relatos, pra quem não sabe, tá chegando agora no canal, referente ao Japão, tudo que eu vim dizendo até no momento aqui nos vídeos, né? De denúncias relacionado aqui ao Ministério da minha localidade, tá bom? Pessoal, eu dei uma pausa aqui, eu achei meio escuro aqui onde eu tô, apesar de ser bem cedo ainda, duas horas da tarde, duas e meia, aliás, eu achei meio escuro, então eu acendi as luzes aqui, haja luz em tempos de trevas, tá bom? Pessoal, minha mensagem hoje é pra pessoas que saíram da igreja, né? Estão se sentindo perdidos, eu quero trazer alguma coisa positiva hoje pra vocês, tá? Ainda não tem nenhum ano que eu saí da congregação cristã, tá? Sou bem sincera e eu quero, assim, falar pra você que saiu da igreja, que às vezes pode já achar que você tá desconcertado espiritualmente, tá, não tá bem, sabe? O que as pessoas, quando saem da igreja, elas se sentem meio solitárias, no início é difícil, né? No início é difícil. Eu não vou falar pra vocês que essa é minha experiência, tá, gente? Porque, assim, eu não me senti solitária, tá? Por que eu não me senti solitária? Porque era uma coisa que eu fui bem pensada, foi bem decidida, então eu não me sinto solitária, me sinto liberta, né? Me sinto, assim, como se eu tivesse num saco sufocado e agora eu abriu pra mim e eu voei, né? Bom, dito isso, da minha experiência, né, gente? Da minha. Eu não me senti, mas eu sei que tem pessoas que possam estar se sentindo assim, né? Eu queria fazer assim, não é bem uma reflexão, né? É um pensamento meu, né? Eu com meus pensamentos, vocês que já viram aí o corpo morto, é algumas reflexões que eu tenho, assim que eu penso, eu quero trazer pra vocês aqui também, tá bom? Às vezes alguém saiu da igreja, você que tá assistindo, não sei até onde esse vídeo vai alcançar, meu intuito aqui, gente, é trazer uma mensagem positiva, tá certo? Então, muitas pessoas já estão resolvidas, mas muitas não estão, né? Então, eu queria falar assim pra você hoje, que tá nessa condição, condição de se sentindo abandonado, talvez lá atrás você cometeu alguma coisa, sabe? No erro, né? Mas eu quero assim, que não importa qual seja o motivo que você saiu da congregação, que você saiu de qualquer outra igreja. Eu mencione, eu sempre falo da congregação, gente, porque eu sou da congregação, não tem como eu ter uma experiência de outra igreja, porque uma vez que eu fui de lá, eu não tenho como falar de outra igreja, entende? De outra instituição, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero falar pra vocês que... Eu tenho uma bíblia de pastora, olha, gente, olha, eu tenho uma bíblia grandona, tá vendo? Essa bíblia é o seguinte, eu vou contar pra vocês que eu tô com tempo, se vocês tiverem tempo também pra acompanhar esse vídeo, é... Quando eu ainda frequentava a CCB, eu não enxergava as letrinhas, não enxergava. Então, eu pedi pro meu esposo pegar uma bíblia grandona pra mim de irmão, de homem. E aí, minha bolsa pequena, eu entrava com a minha bíblia, gente, entrava com a minha bíblia assim, olha, minha irmã, quando morava aqui, dava risada em algumas conhecidas, falava assim, lá vem a pastora. Mas não é, essa é a minha bíblia, porque tem letra grande, tá bom? E hoje, antes de fazer esse vídeo, eu abri a bíblia, não escolhi nenhum lugar, tá, gente? Não é revelação, é só assim, eu vou abrir e pensei, vou ver o que eu poderia dizer nessa mensagem hoje, né? Eu abri em 15 de provérbios, tá? Aí, eu circulei aqui só três versos, tá certo? Que é o terceiro, eu vou ler pra vocês. Os olhos do Senhor estejam em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E esse é o três. Quatro. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebrando o espírito. Agora é o seis. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Então, vamos lá. O versículo três do capítulo 15 de provérbios, diz assim. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, tá? Então, desse verso aqui, desse versículo, eu queria falar alguma coisa, sabe? Depois que eu vou falar da minha experiência e vocês também que saí do outro lado me vendo, deixem aqui seus comentários. O comentário de vocês, quando eu falo desses comentários, eu leio todos, tá? Às vezes, eu não respondo todos, mas eu dou um coração. Porque, às vezes, não dá pra me responder, tá bom? Então, eu quero dizer assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, se os olhos do Senhor estão em todo lugar, a gente que saiu da igreja, nós que estamos fora da congregação cristã, o Senhor está nos enxergando. E a todo momento, Ele está nos vendo. Não importa, né? Eu mesmo, gente, vou falar pra vocês. Eu precisei do Senhor, sim. Muitas vezes. Muitas vezes. Aqui. Aqui, eu sou pós... Como que eu vou falar? Eu sou pós-dilúvio. Né? Diluviana. É isso? Fala. Porque está tendo um dilúvio dentro da CCB. Muitas pessoas estão saindo, muitas pessoas estão demandando, né? Então, tem isso aqui que eu estou falando agora, né? Porque eu sou pós-diluviana, né? Está passando esse dilúvio aí, eu pulei fora dessa arca, certo? Então, eu precisei de coisas difíceis que só o Senhor Criador, Deus de todas as coisas, poderia fazer pra mim, sabe? Então, pra você que está sozinho, Deus alcança você. Deus alcança em qualquer lugar. Não precisa estar lá dentro da igreja, não se sinta abandonado, não se sinta sozinho, sabe? Os olhos de Deus não são como os olhos dos homens. Às vezes, você cometeu alguma coisa lá atrás, né? E você ficou preso nessa situação e nunca mais conseguiu se levantar. Isso pode ter acontecido há 20 anos atrás, há 5 anos atrás, não importa o tempo. Às vezes, é recente. E você não se coloca mais diante de Deus. Gente, eu quero falar pra vocês que isso não é diante da igreja, é diante de Deus. O quão é fácil você seguir a Deus fora da congregação cristã. Eu vou mencionar, sim. Você que não gosta que eu mencione aqui a congregação cristã, mas é dela que eu vou falar, sabe? É dela que eu saí. Então, tem muitas pessoas que estão se conectando comigo, com a minha mensagem, tá bom? Não importa se é uma, duas, três ou cinco, mas tá. Então, não adianta querer me abater, porque o meu pensamento não vai mudar. Tem pessoas que perguntaram assim pra mim, você já alcançou alguma obra? Por que você não fala de obra de Deus? Que você já alcançou no tempo que você já esteve lá? Sim, ó, alcancei. Mas não foi por causa do homem, foi por causa de Deus e a minha fé. Então, eu quero dizer assim pra você, escrito ou não escrito, sabe? Se você puder compartilhar essa mensagem, compartilhe, sabe? Porque é uma coisa que é o bem da alma da pessoa. Não tô falando aqui, eu vou fazer um bem pra alma de alguém. Mas é uma mensagem pra pessoa refletir e pensar que essa pessoa, ela não está sozinha. Porque, às vezes, a pessoa comete alguma coisa e fica presa naquilo ali. Então, como eu li aqui, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, eu já delatei bastante, gente. Eu vim falando muitas coisas que aconteceram no Japão. Se você é novo por aqui, vai vendo com o tempo, devagar, os meus vídeos. É longo, é longo, porque as histórias eu tenho que explicar. Pra não ficar fora de contexto, tá certo? Pra vocês entenderem o motivo de eu ter saído, né? Mais precisamente, por causa da falta do Espírito Santo dentro do homem que prega nas tribunas. Não tendo nada pra se pregar pra igreja. Então, eu me vi muitos anos aqui nessa condição. E eu falei, não, pra mim continuar assim é melhor eu parar e ficar em casa. Tá certo? Bom, se os olhos do Senhor estão alcançando o bem e o mal, então você que está aí, que acha, que cometeu alguma coisa, volta pro Senhor. Volta pra Deus, porque Ele nos ouve, Ele não vê como os homens, sabe? Homens é 8 ou 80, mas o Senhor não. O Senhor, Ele gosta, o Senhor requer. O que toca nos olhos de Deus? O que é que toca nos olhos de Deus? O que toca nos olhos de Deus é a nossa humildade. É a nossa humildade, gente, sabe? Toda vez que eu me humilhei aos pés de Deus, eu alcancei a misericórdia. Então, se você acha que você ainda está longe do Senhor, que o seu caminho não tem mais volta, volta pra Ele. Volta pra Ele, sabe? Eu não quero aqui vir... Isso não é uma profecia. É porque eu me vejo numa posição assim que eu fico só falando coisas difíceis por nossos ouvidos. Eu compreendo, sabe? Coisas insanas que o ministério faz. Mas hoje eu quis trazer esse vídeo aqui, tá bom? Uma mensagem boa, uma mensagem que é pro abatido, tá bom? Eu não quero ganhar nome, título, não é nada disso. É porque eu senti de fazer isso, tá? Agora vamos pular pro versículo 6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Então, gente, não importa como é a nossa casa. Se a nossa casa é justa, como tá escrito aqui em provérbios, se a nossa casa é justa, façamos a nossa parte. É isso que importa pra Deus, sabe? A gente não quer fazer parte de um corpo morto. A gente não quer, não. Nós não queremos. Então, fica aqui, sabe? Essa mensagem pra você, sabe? Se levante, levante o Brasil, o mundo tá passando por uma crise, né? Uma crise, a gente não sabe o que nos espera lá na frente. Então, nós teremos que desapegar dos templos. Porque vai ser você sozinha e Deus. Eu sozinha e com Deus, tá bom? Agora, o 7, né? O verso 7. Aqui tá dizendo tudo, né, gente? Os lábios derramarão o conhecimento. Bom, eu não sou teóloga, nem tenho essa pretensão. Eu não sei nem, sabe? Assim, eu quis fazer esse vídeo pra vocês hoje com uma mensagem mais assim de levantar, sabe? Alguém que acha que não tem nada, que perdeu tudo. Sabe? Por causa de um erro, por causa de uma pedra que ficou no teu caminho. Por causa dessa pedra, você empacou e você não quer sair dela. Desse caminho, desse lugar, sabe? Mas, gente, volta pra Deus. Porque eu não tô mudando o foco do meu vídeo. Não é isso. Dos meus assuntos que eu trago direto aqui, né? É que eu acho que a gente precisa, sabe? Trazer uma mensagem um pouquinho assim que eleva mais a autoestima da pessoa, né? Porque a congregação, ela deixa todo mundo que sai da igreja, inclusive a irmandade, né? A irmandade também se inclui a isso. Uma pessoa sai, uma família sai da igreja, aquela pessoa passa a ser o leproso da igreja. Então, todo mundo se afasta dela. Mas, quando você é afastado, você fica perto de Cristo. Por quê? Porque você se vê sozinho. Então, você vê a necessidade de buscar mais ao Senhor. Então, ele vai ouvir a sua oração, sim. Bom, o versículo 8, tá escrito assim, né? Eu vou repetir pra mim poder dar continuidade no meu assunto. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Mas, a oração dos retos é o seu contentamento. Bom, a oração dos retos é o seu contentamento. Então, gente, o que eu quero passar da minha experiência pra vocês, tá? Eu procuro ser reta diante de Deus. Eu procuro. Nas minhas obras, como cristã, sabe? Nas minhas obras diante do Deus Altíssimo. Tá? Então, eu queria falar pra você que tá me assistindo. Muitos aqui que tá vendo esse vídeo hoje, talvez não seja a sua condição, né? Talvez não seja a sua condição espiritual diante de Deus. Mas, tem muitas pessoas que passaram por muitas coisas difíceis dentro da congregação. E hoje congrega, continua congregando, mas por falta de opção. Mas você tem uma opção. Você tem uma opção de deixar o templo, né? Aonde você é perseguido, aonde ele lá fala que é a revelação de Deus. Mais uma coisa que eu quero... É sempre... Às vezes eu falo, mas ultimamente eu não tenho falado muito, tá? Ultimamente eu não tenho mencionado muito. Que o vídeo que eu... Os vídeos que eu faço não abrange todo o ministério da congregação cristã. Tá certo? É claro que minha opinião não é generalizar nem os membros e nem o ministério. Eu sei, eu volto a dizer, tá bom? Que sei, tenho consciência, sei muito bem que tem a irmandade que é pura. Tem a irmandade sincera. Tem o ministério sincero. Tem o ministério corrupto, né? Eu sei que tem, tá bom? Então, quando eu fazer um vídeo aqui, que fique bem claro que eu não tô generalizando. É todos, todos, num todo, não. E eu falo dos perversos. Eu venho falando dos maus, entende? Agora, os bons, o Senhor tá com eles. É claro que o Senhor tá com eles, né? Que Deus tá no coração do reto, na oração do reto, tá bom? Então, se você, de alguma maneira, sabe? Ficou perdido no meio do caminho, volta pro Senhor Jesus. Independentemente de igreja, independentemente de, sabe? Templos. Volta pro Senhor, sabe? Ele é misericórdia, ele é justiça. E a balança dele é justa, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Tá bom? Eu espero que eu possa ter passado uma mensagem bacana pra vocês. Não é muito meu forte de trazer essas mensagens assim. Mas é uma coisa que eu queria fazer diferente essa semana, né? Trazer uma coisa assim mais positiva pra vocês. Porque, gente, é um desgaste também. Não pensem vocês que a gente senta aqui, liga a câmera e começa a falar mal, mal, mal. Não é falar mal, é falar verdade. É porque as pessoas acham que a gente, revelando o que tá em oculto pra muitas pessoas, é falar mal da instituição. É falar mal, sabe? Isso não é fofoca. Vocês não conseguem entender que não é fofoca. As pessoas não conseguem entender, não todos, é claro. Tem pessoas que passam por aqui e acham que eu tô fazendo uma fofoquinha. Isso aqui não é uma fofoquinha, entendeu? Isso aqui é uma... São fatos, gente. São fatos que aconteceram e não vai parar de acontecer enquanto existe mundo. Vai continuar. Enquanto existe mundo da congregação, vai continuar, né? Então, eu quero falar pra vocês isso, sabe? Reaja, se anime, sabe? Busca Deus. Se o esposo e a esposa tá com opinião meio dividida porque um quer sair, o outro quer ficar. Eu não tô falando pra você sair, mas se apoiam ao outro, sabe? Eu, no meu caso, eu tive que esperar o momento, né, certo? Até meu esposo e eu entrarmos, assim, em comum acordo até tomar a decisão definitiva de sair da igreja. E o Senhor ter feito muitas obras pra nós, sim. Tá, não? É uma blasfêmia. Às vezes você vê minha aparência, você vê meu cabelo, você vê do jeito que eu sou e quer me julgar aí do outro lado, sabe? Só que Deus não é assim, tá bom? Pra agradar a Deus, eu não preciso ter, sabe, ser uma pessoa mulambenta. Teve uma pessoa que passou aqui falando que eu tô com a unha feita, que eu tô... Eu não tô maquiada, gente, eu não me maqueio, entendeu? Eu fico vermelha, eu fico assim com a meia rosada por causa do que se tiver muito calor. O mormaço já me deixa assim, sabe? Agora eu faço minha unha, cortei o meu cabelo, sabe? Mas quando eu precisei do Senhor, ele não olhou pro meu cabelo, ele não tá olhando pra minha unha que tá feita, entendeu? Ele não tá olhando pra isso, ele tá olhando pro meu coração. Se o seu coração é reto, tá escrito aqui em provérbios, né? Eu acabei de ler, olha. Seu coração é reto, né? Seu coração é reto, é o que agrada a Deus. Porque o sacrifício dos ímpios é abominável diante do Senhor, sabe? O que eu quero... Sabe, gente, é uma coisa assim... Sabe, difícil, porque é um assunto que tem que abranger muita coisa, sabe? Eu tiro pelos ministérios, falo, falo pelo ministério. Eles são abomináveis diante de Deus. Eles fazem coisa fora da igreja. Aí no dia do culto eles colocam o terno, a gravata, pegam a pasta, né? Sua pasta e vai pregar pra igreja, né? Mas aí você não vê fundamento, você não vê uma palavra que sai como uma flecha infamável no seu coração que fala com você verdadeiramente. Eu tô falando aqui no Japão, tá? Porque no Brasil, eu te vi no Brasil, congreguei em algumas igrejas que eu tinha muita saudade de quando vivia no Brasil. E eu sei que tem Deus. Tem alguns lugares que o Senhor fala na boca do homem sim, entendeu? Então, eu não quero generalizar, sabe? Mas são poucos. Agora, já os membros também, eles são mais militantes agora. Eu percebo que com a chegada da internet e a vinda dos críticos, né? A aparição de novas pessoas falando sobre a instituição, apareceu também os militantes da congregação. Porque tem aqueles que são convertidos e tem aqueles que são militantes, né? Esses militantes são aquela parte tóstica da igreja. São a parte, assim, que eles estão na placa da igreja. Eles estão servindo a placa da igreja, o templo, sabe? Então, quer dizer, eu vi há pouco tempo atrás aí na internet que uma irmã de véu na cabeça, ajoelhada na calçada da igreja, do lado de fora. Então, ela não poderia fazer isso lá dentro da casa dela, né? Ela não poderia ter feito isso na casa dela, não? São coisas assim, né? Que eu... Eu sou contra, só discordo totalmente. Isso chega a ser uma coisa feia pra instituição, que quer ser uma igreja top, já não é mais, né? Todo mundo já tá ciente que a congregação foi uma top da igreja antigamente. Hoje já tá bem ofuscada, porque muitas pessoas falando, revelando, né? Se contando, falando, falando, falando sem parar, né? Não aqui na internet que eu digo, mas falando um para os outros, entre si. E junta a gente aqui do canal, da internet, do YouTube, Instagram, Facebook. E fala, então, vem. Chega uma hora que as pessoas estão acordando, tá bom? Mas se você tá parado no caminho, sozinho, volta pra Deus. Na sua casa, dobra o teu joelho, sabe? Faz sua oração. O senhor vai atender, o senhor vai ouvir. Tá bom, queridos? Meus amados, sabe? Tem chegado o inscrito novo aqui. Eu quero agradecer, sabe, aos novos. Principalmente os antigos, que continuam comigo. Eu sou uma pessoa que fala muito, gesticula muito. Mas eu sei que eu tenho bastante inscrito fiel aqui. Fiel a Deus, é lógico. Mas que tá comigo, tá certo? Eu não tô postando muito vídeo mais, que eu não tenho, né? Agora, infelizmente, acabam meus dias de feriadão. Mas espero estar com vocês. Eu agradeço a todos, sabe? E não quero jamais faltar com a verdade aqui com vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Que se você conhece alguém que tá numa situação difícil, ajude-o. Ajude-o. Levante, dê a mão, sabe? Porque o senhor Jesus, ele andava pelas ruas. Ele não olhava. Ele não olhava quem era bem de vida, quem não era bem de vida. Quem tava no caminho de Moisés, quem tava cumprindo a lei de Moisés, ele não leva pra isso, né? Ele só queria o coração contrito a ele, tá? Então, é isso que nós temos que ter, o coração contrito. O que mais toca no céu é a humildade do nosso coração. Porque falar da boca, eu sou humilde, é uma coisa. Mas o seu coração ser humilde é bem diferente, né? Então, pelas obras, vos conhecereis, né? Então, você vê pelas obras das pessoas, né? O quanto aquela vida está fluindo diante de Deus, né? Se ele é uma pessoa reta ou não, diante de Deus, né? Não na condição financeira, né? Eu já encerrei o vídeo, mas não sei, eu continuo falando. Tá bom, queridos? Um beijo grande a todos. Espero vocês aqui no próximo vídeo, tá bom? Eu quero tá fazendo mais vídeos hoje. Se der, tá? E é isso, pessoal. Eu tô bem, fora da congregação. Sei que muitas pessoas estão bem pelos comentários. E quem não está, levante-se. 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 E vai glorificar Deus. Vai contar as boas obras que Deus fez, sabe? Sai dessas cinzas que você se encontra. E vai ter um mundo com Deus. Vai enfrentar um mundo entre você e Deus. O mundo que tá entre você e Deus, né? Que você tem que superar a dificuldade pra viver sozinho com Cristo. Sem igreja, sem templo, sem coleta, sem julgo. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos e um forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí